Bora pra terceira e última parte do passeio a cavalo com a minha amiga Nesse momento aí a gente deu acelerada pra fazer uns vídeos Pensa num dia que tava bonito, dava pra fazer vídeo por todo canto Que tava lindo demais Tinha uma poeirona danada nessa estrada Pra completar os carros passados, fazia mais poeira ainda na cara da gente Mas concordam comigo? Não existe nada nessa vida que pode atrapalhar um passeio a cavalo De duas pessoas apaixonadas por um passeio Pra mim pode ter a poeira que for, pode ter a chuva que for Pode ter a lama que for Que eu tô lá no passeio me divertindo e tudo mais A gente tava descendo morrer A gente veio até um lugar que é muito bonito Que é muito mais pra frente E hoje nós tiramos o dia pra fazer passeio mesmo Aproveita, deixa aí nos comentários se você tem costume de fazer passeio a cavalo com seus amigos Se você não faz passeio a cavalo com seus amigos Tá querendo fazer, marca aí pra vocês fazerem um passeio O que você tá esperando? Não deixa de deixar a roupa do seu amigo ou da sua amiga aqui Pra fazer um passeio a cavalo com vocês E é pra já, não quer esperar mais não É pra já e pra já mesmo Nessa hora nós tava dando um galope Porque a gente já tinha feito bastante passo Aí a gente preferiu dar um galope Porque foi muito bom Às vezes dá vontade de dar um galope maior Só que a estrada passa muito veículo E aí é meio perigoso Então é melhor manter um ritmo mais devagar e menos acelerado Pra mim passeio a cavalo na roça é tão bom Que todo lugar que a gente passa é um lugar que encanta a gente É sempre paisagem, sempre verde Tira na beira da estrada que tá poeira Gente, foca nesse lugar, nessa plantação de eucalipto Que vai descendo até lá embaixo Eu acho tão bonito Eu acho que realça muito a paisagem Vocês vão ver mais direito Quer ver, ó Olha pra vocês verem como é que é bonito Lá pra frente dá pra vocês verem melhor ainda Na hora que a gente estiver descendo Até lá que eles tão gostando da paisagem Resolveu ficar olhando lá pra baixo Naquele rio Acho que tô querendo entrar lá embaixo Porque tá fazendo um calor danado Eu fico pensando Se tivesse cachoeira por aqui Dava pra entrar com os cavalos Cachoeira tem Mas não tem uma cachoeira plana e segura Que dá pra passar com os cavalos E deixar os cavalos nadar lá E eu não tenho coragem de entrar naquelas Porque eu tenho medo de afogar com o meu cavalo Não sou doido Se tivesse uma não tão funda Uma mais rasa E tivesse uma bem grande Daria certinho Olha pra vocês verem A paisagem descendo lá pra baixo É muito linda E olhando atrás das orelhas do cavalo Realça mais ainda a paisagem Pra mim cavalo sempre realça a paisagem Eu vou procurar fazer mais passeios com a Aquiles Eu também tô querendo fazer trilhas em galope Com ele no lugar mais seguro Do que essa estrada que passa carro Pra você fazer trilha com o cavalo Tem que ser no lugar mais seguro Passou a cobra ali Quem viu, viu Ela não tá viva Continuando o que eu tava falando Pra fazer trilha tem que ser no lugar mais seguro Tem que ser no lugar mais calmo E eu acho muito legal quando é um lugar Que não tem muita movimentação Ou não tem nenhuma A gente fez um galope nessa trilha aí Que passa nessa estradinha Cercada por essa mata Porque aí é um lugar calmo Passa carro, passa É uma estrada apertada Mas quando passa algum veículo Dá pra ouvir Diferente da outra estrada Que é muito grande Às vezes passa um veículo correndo A gente não vê E tá tranquilo Sem contar que vocês não sabem Eu não tava gravando na hora Mas passou um caminhão perto da gente O Aquiles já tinha assustado Com o barulho do caminhão E pra completar o caminhão Buzinou E o Aquiles fez o que? Pulou no barranco comigo Nessa hora a gente já tinha chegado Tava desensilhando os cavalos A gente já ia levar Eles pra casinha Deixar eles na sombra Colocar uma água Pra ele descansar Agradecendo a Aquiles Porque eu tô muito orgulhoso dele Eu fiquei muito feliz Com o comportamento do Aquiles Eu fiquei impressionado também Porque ele não fazia isso Ele era muito ruim pra sair Ajudou bastante Ter outro cavalo perto Porque ele fica muito mais calmo Com outros cavalos E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo de passeio Fui! Tchau! 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 Tchau!